Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né? Uma chuva deliciosa, muito gostosa mesmo. Vocês estão bem? Porque se a gente tá bem, tudo vai bem, não é verdade? Se a gente tá bem, tudo vai bem. Pessoal, se você estiver passando por aí, eu convido a se inscrever, deixar seu comentário que ele vai me ajudar muito, tá bom? E, antemão, eu já te agradeço, agradeço muito, tá bom? Gente, hoje eu vou fazer uma replante, mas eu nem sei como que eu vou fazer esse replante, ó. Essa mocinha aqui, ela é muito linda. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Olha só, olha o jeito que ela tá, gente. Olha isso, ó. Ela tá na madeira, uma bolacha, ó. Olha o tanto de raiz. Olha isso, gente, ó. Então, ela tá numa bolacha, faz muito tempo que eu coloquei ela aqui, mas eu tô percebendo, gente, que ela tá sentindo. E não é falta de adubação, ó. Olha aqui dentro, ó. Eu tenho trouxinha e eu tenho tampinha. Ó, ó. Aí eu deixei ela na água, porque se tiver algum parasita, alguma coisa aqui, vai tirar, não é verdade? E agora eu vou tentar tirar ela aqui sem judiar dela. Vamos ver se eu vou conseguir, ó. Ó, gente, tá tudo furado aqui, ó. Ó, tudo furado aqui. Eu vou ver se eu tiro ela por aqui, só por aqui. E como que ela tá, ela tá se desidratando. Aí eu cheguei lá no meio, né? E ela tava bem, ela tá bem judiadinha, viu, gente? Aí quando eu olhei, eu falei, meu pai, me ajuda, né? Ó, eu vou ver se eu tiro ela aqui, ó. Tá tudo solto aqui, gente. Eu deixei pra tirar aqui com vocês, né? Eu pensei assim, ó. Às vezes tem muita gente que tem dificuldade e dá mesmo, viu, gente? Com certeza dá o trabalhinho pra tirar aqui. Eu já vou começar a tirar essas partes que já estão secas aqui. Ó, gente, isso daqui, ó. Não é canela seca. Não é nada. Isso daqui é a traseirinha que já, nossa, que já morreu, tá? Ó, são as traseirinhas que já morreu. Então, isso daqui pode tirar sem dó, tá? Deixa eu ver se eu tiro esse arame aqui. Acho que ele não quer sair, né? Então, eu vou cortar aqui, ó. Tá aí, ó. Cortei aqui. É tudo velhinho, tá, gente? E aqui eu vou começar a retirar a mocinha daqui, ó. Vou cortando alguma coisa aqui embaixo. Até ela sair completamente, tá? Aqui, ó, a gente vai cortando. E com certeza, gente, eu vou ter que cortar bastante raiz. Mas, infelizmente, eu não gosto muito de cortar raiz, não. Assim, raízes que tá ruim, tem que tirar, tá? Mas as raízes novas, raiz bonita, eu não gosto, não. Mas aqui eu tô vendo que não vou ter muita chance de não fazer isso. Ó. Tá difícil, viu? Ó, mas vai sair, ó. Tudo nessa vida, gente, é cuidado, paciência. Na verdade, tudo isso é igual quando a gente lida com o filho, né? O filho é bem assim mesmo. Paciência. E aqui, não deixa de ser diferente, tá, gente? Isso daqui é igual eu sempre falo. Quem tem isso aqui tem um filho, tá? Isso aqui é pra toda vida. Ó, já tô cortando raiz aqui, ó. Não tem jeito. Pra ela soltar aqui, ó, não tem jeito. Tem que cortar aqui. Mas aqui, gente, depois que eu colocar ela lá, ela vai ficar bem, tá? Ela vai ficar bem baí. Vai sair... Deixa eu tirar esse arame aqui. Vai sair raízes novas. Ó. E isso daqui, gente, ó. Tá vendo? Sem eu mexer, já saiu todas as raízes aqui, ó. Isso daqui, gente, saiu daqui, é lixo, tá? Não aproveita pra mais nada, viu, gente? Ó. Isso aqui é tudo lixo. Ó. Tudo lixo. Tá vendo, gente, como que ela avisa a gente? Enquanto ela tava bem aqui, ela foi ficando, né? Ela foi ficando florindo. Agora, o dia que começou a dar ruim aqui... Ah, gente, ó. Olha como que tava isso daqui, ó. Olha isso. E as raízes, ó, tava tudo grudado. Aqui não tem jeito, gente. Deixei isso aqui no chão. Isso daqui não tem jeito. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu tinha deixado ela de molho, como eu falei, tá, gente? Ela aqui não tem nada. Que quando eu vou replantar, eu presto atenção em várias coisas. Primeira coisa que eu faço, eu coloco ela numa vasilha com água e deixo ela imersa. Porque se tiver qualquer coisa aqui dentro, com certeza, com toda certeza vai sair, vai subir. Porque se tiver alguma lesma, algum cramujo, algum bichinho aqui, colocou na água, ele sobe. Ele sobe pra ver se tem algum lugar pra ele sair, né? Ó. Isso daqui, ó, é tudo lixo. Lixo, lixo, lixo. Ó. E como eu falei pra vocês, já tinha colocado ela na água, então quer dizer que aqui não tem nada, tá? Agora eu vou colocar isso aqui pra cá. Essa tampinha também de bocache é lixo, tá? Lixo, lixo. Aí agora, eu vou plantar ela aqui, ó. Um vasinho bem vazadinho. E a dúvida de muita gente. Dona Maria, como que se planta uma orquídea na pedra? Como que se planta uma orquídea na pedra? Esta é uma pergunta, assim, bem frequente. Ó, tô colocando canela, tá? Ó. E aqui, gente, olha só. Ela tem duas gemas. Aliás, três. Ó. Tem uma aqui. Tem uma aqui. E uma aqui, ó. Então, agora nós vamos replantar. Vou tirar também essa daqui que tá sequinha. Aí, ó. Ela floriu recentemente. Ó, olha aqui, ó. Ela floriu recente. Então, agora, nós vamos plantar essa moça. Vou ver se eu tiro mais essa palha aqui. E eu quero aproveitar que tá chovendo. E quando eu replanto, gente, eu nunca coloco ela lá debaixo do orquidário do mesmo jeito lá. Eu espero uns dias, tá? Olha só. Como que a gente replanta na pedra? Olha isso daqui, ó. Esfagno molhado. Ó. Vou cortar em cima da pedra. Não é muito, não, tá, gente? Não é muito aquele montarel, não. É pouca coisa. Ó. A gente vai desfiando ele assim, ó. Pra ele ficar uniforme, né? Ó. Aí, agora, vamos começar o nosso replante, ó. Isso daqui, gente, vai dar um look nela tão grande. Porque a pedra, vocês sabem que a pedra tirou um replante. Tem pedra, lava, esteriliza e guarda. A pedra, ele é um produto inerte. A gente sabe que não precisa de descartar e nem é pra descartar, tá, gente? Nem é pra descartar, ó. Aqui. Mais um pouquinho aqui, assim, ó. Só pra dar uma umidade. Agora, cuidado com o esfagno também, tá, gente? Porque o esfagno, se não souber manusear ele, regar todo dia, sabe o que acontece? Ele vira uma pedra. Então, pessoal, olha só. Deixa eu tirar só essas raizinhas aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso daqui não pode deixar, ó. Ó. Aqui não pode deixar. Esse eu vou deixar porque tá dividido. Ó. Tá vendo isso daqui, ó? Pra você, iniciante, daqui a traseirinha, tá? Ó. Daqui a traseira. Daqui a frente. O que que nós vamos fazer? Eu já passei um arame aqui pra facilitar a vida, né? A gente tem que facilitar a vida. Ah, tem uma que coloriu aqui também, eu vou cortar ela. Porque isso daqui não vai adiantar em nada, ó. Pronto, cortei. Ó. Agora nós vamos passar pra cá com todo carinho. Todo carinho. Aí nós vamos ver qual que vai ficar pra cá, ó. Aqui. Aqui a gente já faz a divisão, tá? Ó. Isso daqui vai pra cá. Olha só que legal. Tá vendo, ó? Tudo dividido. Então, se eu sei que aqui é a traseira, eu vou deixar aqui, ó. Bem encostada aqui no vaso, porque aqui ela vai ter muito pra ela caminhar, tá vendo? E o que que eu vou fazer aqui agora? Ó. Eu vou passar. Aonde não vai sair nada, viu gente? A gente tem que olhar aqui aonde vai sair gema, tá? Aí, onde for sair gema, você não coloca, tá bom? Deixa eu puxar essa pétala daqui pra cá, pra dar altura aqui pra mim, né? Deixa eu ver se vai dar. Porque eu gosto de deixar ela bem apertada, gente. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. É, orquídeo, se fica meia, tronchinha no vaso, não vai, tá? Ela fica molinha, 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 mas depois ela não brota. Não sai raiz, não faz nada. Ela tá teimosa, mas eu também sou bem teimosa, tá, gente? Mas eu quero ela assim, ela vai ficar assim. Depois eu coloco mais substrato aqui, ó. E a orquídea, gente, é assim, ó. Ela dá trabalho. Tá vendo como que ela trabalha aqui na gente? Ela dá trabalho. Agora eu vou falar uma coisa. Se você quiser uma orquídea, é isso, tá? Se você arrumou uma orquídea, arrumou um cachorrinho de estimação, arrumou qualquer coisa, gente, o resto da vida é delas. Ou minha, né? Ó, aqui eu vou deixar, não vou deixar isso aqui assim mesmo. Ó, e esse daqui, eu vou colocar um araminho. Tinha trazido o araminho aqui. Aqui, ó. Esse daqui, gente, eu vou, por enquanto, até ela pegar uma... Uma coisa bem legal, ficar mais fortinha, eu vou amarrar aqui, tá vendo? Esse daqui também, cadê meu outro araminho? Não achei, mas meu araminho tá aqui perto. Eu gosto de deixar tudo perto, gente. Pra... Pra depois, na hora do replante, não ter que sair, né? Ó. Vou amarrar esse aqui, ó. Tira essas perrinhas aqui, vou amarrar aqui. Aí, não aperta muito não, gente, porque senão fica a marquinha do sol que queimou aqui, tá? Ó, passa tudo pra cá assim. Gente, olha esse replante. Ela ficou em cima do substrato, tá? Não enterra, risoma de jeito nenhum. Ó, ficou em cima da pedra. Aí, agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de espagno, bem aqui em cima. Ó, vou fazer aqui pra você ver. Ó, bem aqui. E aqui, ó, aqui eu tenho. Por enquanto, eu vou colocar só ele, apesar que meu adubo já tá ali. Deixa eu pegar meu adubo aqui. Eu deixo tudo pertinho, porque esse daqui, gente, salva a vida da gente, né? Ó, uma colher de sopa. Ó, aqui. Uma colher de sopa. E aqui eu vou colocar um pouquinho mais de espagno, que aqui nesse cantinho, eu vou colocar a minha casca de arroz carbonizada. Como ela tem que ser regadinha, eu já deixei ela na água, porque tem que colocar ela aqui e hidratar, né? Não adianta colocar ela aqui e não hidratar. Ó. Pronto. Tá tudo aqui já. Ó. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de espagno aqui, gente, pra cobrir o meu adubo. Ó. Cobri o meu adubo. E aqui eu vou colocar, porque aqui, gente, meus passarinhos aqui, graças a Deus, fizeram o meu aninho, na minha orquídea, foi uma bênção, né? Ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho de casca, só pra tampar aqui, ó, o meu arroz, casca de arroz. Porque senão, gente, eles vêm aqui e arranca tudo. Ó. E aqui onde ficou meio vago aqui, ó, um pouquinho também, ó. Mas é só isso, tá, gente? Ó. Aqui tá fora de tudo que é risoma aqui, ó. Tudo. Ó. Geminha pra fora, tudo certinho, gente, ó. Tudo certinho como tem que ser. Ó. Olha isso daqui pra vocês verem que beleza que ficou. Então, gente. Esse replante foi, assim, maravilhoso. Eu espero ter ajudado bastante gente, tá? E a gente tem que pôr o adubo sempre na frente e na traseira. Ó. Ficou bonito, não ficou? Então. Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou, já deixa aquele comentário bacana. Fala pra mim aí se aí na cidade de vocês está chovendo. Porque aqui, graças a Deus, tá chovendo. Tá friozinho, gostoso. Tá bom? Beijo grande. Tchau. Tchau.